Olá, sou Antônio Oliveira, este é o canal Santa Catarina é Show e hoje vamos mostrar 6 atrações do estado, 6 pontos turísticos, vem comigo porque Santa Catarina é Show! Amado por fãs de todas as idades, este é o maior parque de diversões da América Latina e um, uma das principais atrações de Santa Catarina. Assim é conhecido o fantástico Beto Carreiro World, localizado na cidade de Penha, no litoral norte, a 117 quilômetros da capital Florianópolis. Além de vários brinquedos, o parque é famoso por suas atrações e ideológicas. Música 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 No centro da ilha de Sino, Santa Catarina em Florianópolis, a Lagoa da Conceição é o cartão postal da capital e reúne tudo que há de melhor. Praias, dunas e areias, montanha enciclada, a maior lagoa da capital. Ela é um dos principais pontos turísticos de Santa Catarina. Não dá para ir a Floripa sem conhecer a lagoa, que é rica em cultura e tem muita história para contar. Algumas pessoas aproveitam os 15 quilômetros quadrados de águas calmas para o banho e para a prática de esportes como stand-up paddle e wigsurf. Mais uma das belas atrações de Santa Catarina, o Parque Unipraias em Balneário Camboriú, a 82 quilômetros da capital, é o maior complexo turístico da região. Ele foi inaugurado em 1999, e liga três estações por meio de bondinhos. O local é perfeito para visitar em família e conta com várias possibilidades de lazer e entretenimento para quem gosta de aventura. Os bondinhos da Unipraias são os únicos do Brasil a ligar em duas praias, a de Balneário Camboriú e a de Laranjeiras. Para quem gosta de belas paisagens, há dois mirantes no local e 500 metros de trilha, que fazem o passeio ficar ainda mais próximo da natureza. Localizado em Nova Trento, no Vale Europeu Catarinense, a 97 quilômetros de Florianópolis, o Santuário Santa Paulina é o espaço dedicado à primeira santa do Brasil e também faz parte das das principais atrações de Santa Catarina. Mas calma, se você não é muito religioso, esse passeio também pode ser para você. Ele é considerado o santuário mais ecológico do país, pois é cercado de belíssimas paisagens e montanhas. Além disso, foi na região do Santuário que Santa Paulina cresceu após a sua chegada na Itália. O complexo do Santuário possui mais de 33 pontos de visitações, com missas diárias, trilhas, mirantes, museus, restaurantes e até bondinho. Esse é o segundo destino religioso mais visitado do Brasil, pois recebe 75 mil pessoas por mês e está atrás apenas do Santuário Nacional de Aparecida do Norte em São Paulo. A Serra Rio do Rastro é aquele lugar que você vai conhecer praticamente sem precisar sair do carro ou da moto. Diferente de outros pontos turísticos de Santa Catarina da lista, vai ser meio complicado de conhecer o local se você estiver a pé. Esta joia da Serra Catarinense é uma rodovia que fica em Lauromila, a 193 km da capital, e liga esse município a Bom Jardim da Serra, a 228 km da capital. Ela tem 35 km de extensão, 284 curvas e um mirante a mais de 700 metros de altitude. De fato, uma das incríveis atrações de Santa Catarina. O caminho é cheio de subidas e descidas e tem uma vista que não dá para descrever com palavras. O lugar é uma obra prima da natureza. Realmente muito bonito. Localizado a 91 km ao noroeste de Florianópolis, Blumenau é conhecida como a capital nacional da cerveja. Em Blumenau, existe um evento super tradicional com festas que atraem turistas de toda a América do Sul Brasil, que desejam beber uma cerveja de boa qualidade, conhecer a cultura local e, claro, se divertir muito. Apesar de a Oktoberfest não ser um local específico, mas sim um evento, ela é um passeio muito importante, uma das principais atrações de Santa Catarina, que atraem muitos turistas para a região, cerca de 700 mil turistas ao ano, nacionais e internacionais. Várias partes do Brasil e em muitas cidades é comum ver semelhança a essa grande festa alemã que acontece no mês de outubro em Munique. Em Blumenau, a festa ocorre oficialmente na Vila Germânica, um grande espaço de eventos da cidade, que tem sua construção tipicamente germânica e também conta com restaurantes e lojas em seu espaço interno que exaltam essa cultura europeia. São três pravilhões em uma área externa que conta até com um parque de diversões, a festa regada a muita cerveja, comida e música alemã. A abertura oficial se dá com a presença de autoridades locais e a sangria de um barril de chope. Evento acontece durante o dia e também à noite. Apesar de ter um ponto físico, a cidade inteira de Blumenau vivencia a Octoberfest com muita alegria. Esse evento é uma espécie de carnaval da região com direito a até desfiles e distribuição de cervejas sem álcool pelas ruas. Ele acontece por cerca de 20 dias no mês de outubro e é uma experiência incrível do qual vale a pena fazer parte pelo menos uma vez na vida. E aí E aí E aí E aí